Mais uma vez o braço direito, sentindo ali a Zelina Vega e a Xena Bresa, é experiente, a experiência dela é exatamente isso, atacar as diferentes partes do corpo da sua adversária com o Chaves. Trazendo para um suplex vertical, a Zelina conseguiu escapar, jawbreaker, ataca nesse cloutline, velocidade, esse é o caminho para a Zelina Vega, ela que já disputou o título mundial contra a Rhea Ripley, tornado o DDT mais um golpe de qualidade da Zelina Vega. Pequenina, mas é muito coração, fez ali a ginga do Rei Mistério, foi para Splash! Um, dois, muito técnica a Zelina Vega, está mostrando aqui a superioridade técnica em relação a Xena Bresa, olha a facilidade dela, esse mortal para trás, foi bem fácil, ela vai de novo. Vem de novo, vem de novo, vem de novo. Ela fez o 6-9 do Rei Mistério acertando ali, a Zoe Stark meteora na zona, ela viu, a bruxa. Ela está se arriscando muito a Zelina Vega, está se arriscando muito. Não deveria, olha, não deveria ter saído. Um, dois, e três! No que voltou ao ringue, tomou esse Shining Wizard, uma joelhada no rosto. Vim de papo! Vitória de Shaina Bresla. Estava muito bem a Zelina Vega, foi para o lado de fora buscar briga. Quase integrante do Pure Fusion Collection, agora vai se dar mal. Vai ser 3 contra 1. Não, mas aí não. Cadê o juiz? Cadê o Orengua aí? Está lá, Borrovski. Aparece Laira Valkyria, irlandesa, amiga da Zelina. É isso aí, Laira. Confusão, mas são 3 contra 2. Laira Valkyria, recrutada esse ano do NXT, é o grande nome do momento. Na divisão feminina. Zona Deville nessa paulada. Quanto a Zoe Stark levanta a Zelina, vão para o finalizador da dupla. Aí está, joelhada no rosto. GTS. Escutem, calem a boca e mostrem respeito. Você sabe o que é estar aqui e com os adversários deitados na lona? Nós somos o poder. E vamos fazer isso com quem se meter no nosso caminho. Ninguém pode acabar com a gente, nem nas arquibancadas, nem no vestiário. Mas vocês querem se meter no rosto? Querem experimentar? Atire seu golpe! Então, tente! Atire primeiro! E o feito pela líder do Pure Fusion Collective, Sônia Deville. O que eu quero, é o que eu quero, é o que eu preciso de ter minhas mãos. Eu entendo. Eu entendo. Não é nada sério. É só uma precaução, eu vou ficar bem. Olha, ótimo. Tudo bem. Eu tive a coisa com o Pierce. Eu falei que o negócio com o Pierce. Minha parte estava bem. Mas o Finn Balor, que é um covarde, diz que só se me enfrenta se eles tiverem uma dupla com o JT. Agora. Eu não tenho nenhum parceiro, não tem muita gente que gosta de mim. Nada. Não. Diz pro Pierce que você vai conseguir um parceiro, eu tenho uma ideia. Tudo bem. Você tá pensando o que eu tô pensando? Olha, missão cumprida. A pulseirinha da AJ Lee. Aí vem. Si Mpam. Nessa sexta, após um peste em Berlim inesquecível. O Droids permanece campeão indiscutível. Mas uma ameaça se aproxima. Solo se coa.